O solto chegou aqui agora Olha, o solto é doido Só não colou, né? Mas, ó Responde a altura ali o cibite Aquele ali responde a altura também Ó E é assim Duas novidades, na verdade, né? Bora pra mais um conteúdo Depois de tempo aqui No canal Criar e Preservar Tô com essa novidade, rapaziada E essa novidade aí vocês conhecem Que é antigo, certo? Esse cibite aqui foi do meu primo Há mais de um ano que eu venho tentando Apanhar esse cibite aqui Tentei fazer pareia com foguinho, na época Quem é antigo conhece esse cibite que eu tinha Depois tentei com o Loki E agora com o Hulk deu certo, beleza? Há mais de um ano tentando Também não abusava, eu tentava uma vez Dava pra postar meu primo Ele não... ele recusava Eu esquecia, certo? E foi assim Sucessivamente até ele vir pra minha mão Esse cibite eu vou até botar agora Vou botar o trechinho aí dele Até na mata Quando a gente foi dar uma voltinha Que eu soltei o Hulk em cima dele Dá uma olhada aí Não tem mais volta Arrumou colada no estanto, é o homem E aí, vira? Pronto, é esse cibite aqui Rapaziada, ele passou Muito tempo parado dentro de casa Esse cibite, certo? Ele só dava o trato e cuidava Na verdade, ele cuidava dele e só pendurava Nunca andava E é um dos motivos também que ele botou na minha mão, certo? E isso eu vou dar uma voltinha com ele hoje É fazer mais ou menos uma semana que eu tô com ele Botei o nome dele de Quatius, beleza? E é um aparelho top aqui com o Hulk, certo? Só que esse cibite aqui eu tô precisando dar Até porque como ele ficou muito tempo parado Em casa Ele ficou um pouquinho, ó Meio assustadinho, beleza? E eu vou botar ele na gala pequena Na gala de campo Ele é o que vai estranhar Não sei se ele vai cantar Certo que ele vai estranhar bastante Na gala de campo Porque nunca foi, eu acho Pra gala de campo Mas vou dar uma voltinha com ele E com ele E mostrar aqui essa novidade pra vocês, certo? A novidade que eu já fui atrás Já com esse cibite Esse daqui É um dos meus xodóis já É ele e o Hulk, certo? Que tá aí E eu peço também a vocês que Vão lá no meu canal No outro, né? E eu boto bastante conteúdo Sobre o meu manejo E esse canal É o Wanda Cibiteiro, beleza? E o link Tá aqui também Também tem o do Ricardo Certo? Inclusive o Ricardo Vai dar uma voltinha comigo também hoje Ele tá com dois cibite aí também Um cibite que foi meu chamado Yashiro Tá com ele também Ele tá com o bugigang É isso aí, rapaziada Dá uma voltinha com isso aqui Pra ver o que é que vai dar Na gala de campo Eu acho que ele não vai cantar Ou talvez possa cantar, beleza? É uma surpresa Vamos que vamos Aí antes de eu estudar Uma saídinha, rapaziada Vou mostrar a vocês, certo? Aqui, ó Aqui eu vou fazer a plaquinha pra ele Que já é o coelho Muitos aí A novidade que eu sempre Fui atrás dele Consegui Esse aqui, rapaziada É o cibitinho Que era meu aí, ó Yashiro Eu não sei se eu cheguei A mostrar aqui no canal Mas o cibite muito top Mesmo de verdade Certo? E agora tá com o Ricardo E o Ricardo também tá com o bugiganga, né? O bugiganga é antigo na mão dele E aqui o Hulk, ó O xodozão aí Certo? Inclusive vocês viram aí na mata, né? Que eu soltei ele Em cima desse aqui É um cibitinho que é muito top mesmo E vai ser a minha pareia aí, ó E aqui tá a buma, tá? A buma É... Não sei se vai estar na minha mão ainda ou não Certo? Tô vendo aí, certo? Mas é isso aí, beleza? Vou botar ele na galinha de campo Pra dar uma voltinha Não sei se ele vai ir Vai estranhar bastante, né? Que nunca foi pra galinha de campo Mas vai sair Vamos... Que ele tem que acostumar também Pra me dar uns rolês com ele Na galinha de campo Porque eu não gosto muito de andar Na galinha de campo Não Vou arretar aqui O Ricardo não sabe Com qual vai E é isso aí Aí, rapaziada Botei eles aí, ó Eles não, ele, né? Ó o outro ali que foi Meu que tá com o Ricardo também, ó No vapor cantando Já vou mostrar pra vocês Ó Esse cibitinho aí, menino Era dois de atrás, né, Ricardo? Mais de um ano Mais de um ano Tentando Mais de um ano Graças a Deus consegui aí, ó Tá aí no meu plantel agora Esse homem tá com o cibite Que foi meu também Tá com ele e outro Inclusive ele trouxe ali O Yashiro, beleza? E aqui é o Kueitas, né? Ó Bora, meu garoto Vê se solta uma Notinha aí Inclusive ele não Eu achava que ele ia se bater Na gaiola pequena Não se bateu muito Pelo tempo parado em casa Justamente Tem bastante parado em casa aí, ó Tem um solto aqui Por aqui estralando Sem contar também Que ele não é Acostumado em gaiola pequena Justamente E o passarinho é desse jeito, ó Tem um por aqui, ó Nessa psicóloga Tá estralando bastante Olha como ele fica Enfezado mesmo Isso aqui, rapaziada Esse é um passarinho doido Enfezado Esse aqui brigou Com o Kueitas Na exauda Como vocês viram No início aí do vídeo E já conhece Esse vídeo Que é antigo no canal E deixa eu mostrar aqui Rapaziada O outro Que foi meu Que eu passei aí Pra mão do Ricardo Vamos, garoto Ó, é Ó, é Ó aqui, rapaziada Esse aqui foi meu Cantador Maluqueiro de mão também Rapaziada Esse vídeo tem um louco Esse vídeo tem a cheira aí, ó Ó Tá com homem agora Aí, cara Bora, meu filho E é isso, rapaziada Esse vídeo passou Que ele passou muito tempo Parado dentro de casa mesmo Meu primo Só ajeitava ele E pendurava Certo Tá começando a andar Tô começando a andar com ele Mexer com ele aí E o passarinho é desse jeito, ó Mesmo parado dentro de casa 24 horas Tá Esse vídeo tem um top De verdade mesmo Esse vídeo tem um Kueitas É isso aí Ah, rapaziada Já tô indo pra casa já Ó a cantoria dele O outro tá ali Bora, meu filho Bora, meu filho Ó Aí tá aqui o duelo De vez em quando chega um solto aqui Vai disputar com eles, ó Tá assim o duelo deles aqui, ó Ó Foi o Yashiro Agora aí, lá Como aqui tá armado, menino Daqui a pouco ir pra casa Não saiu não, é máquina ali também É lapado Só no duelo aqui, rapaziada Eu solto pra casa Solto Já foi Deu pra foguear esses dias aqui mais ainda E é isso aí, rapaziada Espero que tenha gostado do conteúdo Lembrando, tá Que vai aí no link Tem na descrição Se eu bem me recordo O meu canal e o desse homem aqui, ó Particular Porque eu mostro o meu manejo E ele mostra o dele É isso aí Então cuidar pra cuidar, ó Esse vídeo tá aqui Finalizando o vídeo aqui Depois de tempo que a gente não anda assim Deu pra animar os bichinhos ainda Ó, o solto chegou aqui agora Ó, o solto é doido Só não colou, né Mas, ó Responde a altura ali o cibite Aquele ali responde a altura também Ó E é assim Duas novidades, na verdade, né Que eu acho que eu não sei Nem se eu, não lembro nem se eu mostrei O Yashiro pra vocês Que agora tá com o homem E agora essa novidade aí Certo? Até o próximo conteúdo Valeu!